Sou um bora pobre, não tenho dinheiro, ué Porque quando é cumbo, pra mim é problema Meu vizinho que tem, compra tudo, ah, grosso é Meu avô me dizia, meu neto não pergunta, muito é Nem dinheiro eu tenho pra comprar um saco de aerogê O bocado que é meu, já dá pra me contentar Só quero sócioar, meu dinheiro é cogito O importante é levar algo no cubico Só quero sócioar, arroz, fubá e frango Sócioar, diga-me em arriscar a casa Só quero sócioar, sócioar, sócioar Come aos trinta mil e também posso comer O bumbo não tá fácil, mas nega não vale a pena Pra baleiro também, você faz bem Não estragou nada, nada, nada Contagia a peixeira, você tá vivendo Pra comer, pra comer é vaquinha, não é dor, baby Tê golo Sócioar, 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 sócioar Sócioar, sócioar, sócioar Só quero sócioar, meu dinheiro é cogito O importante é levar algo no cubico Sócioar, arroz, fubá e frango Sócioar, diga-me em arriscar a casa Só quero sócioar, sócioar, sócioar O somente 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 O somente